É o homem da caneta azul, junto com a banda, bomba de esquema, é ozão do safoneiro, vai cantar agora Toca agora, vou deixar de ser beija, puxa Beleza, bomba de esquema, e Antônio cantou né? Cantou, cantou É aqui no Beto da Volta, no Márcio Aranço do Ceará, você que está no fundo aí Valdeci, o homem que está a tocar safone também, vamos ver Valdeci Olha aí quem está com a gente, Beto da Volta, e ali o cara da caneta azul Solta o som, quem sabe o forradão, bomba de esquema, agora vai Valdeci Vai cá, vai cá, vai cá Valdeci, o homem que está a tocar safone também, vamos ver Valdeci 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, sucesso! Valeu, valeu e vamos descer!